Menino e menina tá na hora, seu moço perceba agora, senta aqui lá vem história Prepara meu senhor e minha senhora, linda moça sem demora, senta aqui lá vem história Senta aqui uma história, eu vou contar, falta tão pouquinho pra gente começar Vejam só vocês, eu vou contar até três, história então começa é uma vez Vejam só vocês, eu vou contar até três Um, dois, três, e a história então começa é uma vez E era uma vez Cadê o sol que estava aqui? Por que o sol foi embora? Por que tudo parece ter sono quando o dia desaparece? Mas cadê o sol que estava aqui? Passeando por aí, vou esperar ele voltar, vou ficar aqui até ele chegar Por que a lua chegou agora? E por que as estrelas ficam piscando? Quem acordou os passarinhos? Quem trouxe para a cama? Por que quero sair para brincar no jardim? E ele, ele voltou Eu não vi quando ele chegou Nem precisei esperar muito Mas cadê a lua que estava aqui? Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma